A surpresa foi na frente Arrastão, arrastão, arrastão Arrastão, arrastão, arrastão Arrastão, arrastão Arrastão, cuidado, arrastão Arrastão Eu sou de Deus Eu sou o Capo Trabalhador Eu tenho uma família em casa Eu tenho uma família Sai vocês Seu bando de arrastão Sai vocês Seus arrastão Seus arrastão Os amigos Eu sei quem Alguém da gente tem que ficar com os Pera aí O Sábio, quer falar com o Sábio Pera aí, o Sábio Quer falar contigo Tafael Ele mandou tu tomar no olho desse teu cu Ele te mandou tomar no olho da goiaba, Tafael Como é? Tafael mandou o Sábio tomar na raba Por que? Mentira Mentira, Sábio Eu te amo, eu te amo É o Tafael aqui, é o Tafael Ah, é o Tafael Tafael, uou Tafael, escuta Escuta, escuta Tafael 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 arthael Me escuta Eu quero uma pizza de piperons Uma espécie de peperoni e mussarela!